Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deixei um saquinho, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre lá, respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui pra mais um vídeo super, hiper, mega, big, doce! Quem acompanha o canal já sabe que estamos com um novo quadro, que é provando todos os sabores do mundo de alguma coisa. Eu já provei, neste canal maravilhoso, todos os Kinder do mundo, todos os Milka do mundo, gente, tinha Milka da Áustria, da Polônia, da Inglaterra, da Alemanha, de todos os lugares possíveis. E hoje, eu estou aqui pra provar todos os Oreos do mundo. Sim, gente, tem Oreo de todos os lugares que vocês podem imaginar. Tem Áustria, tem Inglaterra, tem Oreo até do Egito. Então vem comigo pra provar todas essas deliciosidades. Antes de tudo, não esquece de deixar aquele like, comentem quais os próximos alimentos que vocês querem que eu procure, porque eu tô importando tudo, gente. Eu importei os Milka, importei os Kinder, agora importei Oreo. Vou contar, vou dar um spoiler. Já importei todos os MM's do mundo, balas super diferentes, mas eu quero que vocês comentem aqui o que mais vocês querem que eu prove, que eu importe e grave tudo pra vocês. E não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, que tá tendo vídeo todo domingo, segunda, terça, quarta e quinta. E agora, tá tendo muito vídeo de comida. Então, se você gosta, já se inscreve e ativa o sininho. Mais uma vez, eu contei com a ajuda do Rick Doces, eles que me ajudaram a importar tudo isso. Gente, assim, só pra vocês terem ideia, olha, eu anotei aqui, Inglaterra, que esse aqui é do Egito. Olha aqui, ó, origem Egito. Tem de tudo, acreditem, tem até pipoca de Oreo. Isso eu nunca imaginei na minha vida, mas bora provar. Então vamos ao que interessa. Bora começar a provar essas deliciosidades de Oreo. Confesso que eu tô bem ansiosa, porque sério, tem uns lugares muito distantes e que provavelmente eu nunca conseguiria provar. E elas estão aqui na minha casa. Vamos começar com Milka Moments Oreo. Detalhe, galera, que eu fiz um vídeo provando muitos Milkas de vários países. E além daqueles, Milkas tem mais de Oreo, porque tem muito Milka de Oreo. Então eu separei metade do que eu recebi pra esse vídeo e a outra metade pro outro vídeo. Se você não viu a pausa desse vídeo, vai ver, porque sério, tem cada Milka muito, muito, muito diferente e todos maravilhosos. Então, recapitulando, temos aqui este Milka da Alemanha, que aparentemente ele é um bombonzinho. Um bombonzinho. Ai, que bonitinho. Que fofinho. Ai, achei muito fofa a embalagem. Olha, é super pequenininha e com o Oreo na frente e o Milka do ladinho. Achei fofíssimo, ó. Fofíssimo, fofíssimo. Vamos abrir aqui, no lugar onde eu estava dizendo pra abrir, um bombonzinho. E agora vamos ver. Gente, que delícia. Olha isso. Ele tem tipo aquele creme da Kinder dentro, que é esse branquinho. E aí tem uns pedaços de Oreo super crocante. Tô salivando. Começou, né? Todos esses vídeos eu fico... Tento falar alguma coisa. É muita saliva, né? É muito gostoso. Vou comer tudo. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas eu tentei mostrar a crocância. Porque pega a Oreo, a bolachinha, ele faz crack, 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 crack. Ok. Primeiro, mais do que aprovado. Simplesmente maravilhoso. Se um dia vocês puderem provar, provem, porque é muito bom. Segundo... Temos esse Dairy Milk Oreo. Esse Dairy Milk, eu dei uma pesquisada, ele é um chocolate muito conhecido da Inglaterra. E aí tem de vários sabores. Tem de caramelo, tem ao leite, tem de castanha e tem o sabor Oreo. Que é o que nos interessa no dia de hoje. Porque eu não estou entendendo nada dessas letras aqui atrás, mas eu pesquisei e dizia que era da Inglaterra. Mas assim... É... Né? Estão entendendo aqui? Não nem eu. Então vamos abrir, né? Que de sabor eu entendo bem. Posso não entender a letra. Mas é sobre entender sobre sabores. Olha, tem escrito Cadbury. Que é a marca que tem esse Dairy Milk. Cadbury. E vamos a La Mordidita de Carusita. Sommelier de chocolate. Não entendi muito bem o sabor. Sabe quando... Parece meio sem gosto. Olha, ele também tem o branquinho, também tem o crocante. Porém, esse branquinho, ele não é tipo outro que tem o gosto do Kinder, assim, tem um gosto adocicado. Ele parece meio um creme de leite, assim, sabe? Sem muito sabor, sem muito... Vou testar de novo. Aguenta aí. É, gente, assim. Quem gosta de chocolate mais... É, como eu posso explicar? Não tão doce. Sabe, tipo aquele doce que arde, que é o que eu gosto. Vai gostar desse. Ele tem muito menos o sabor do açúcar, assim, do chocolate. Mas, pra mim, que sou uma formiga e adoro, quanto mais doce, melhor. Eu achei ele meio sem sabor, sabe? Parece meio leite, assim, sabe? Entenderam? Meio tomando água, que não tem sabor de nada. É, é a minha opinião. O próximo... Este veio da Áustria e chama-se Oreo Beats. Oreo Beats. Oreo Beats parece ser mais um bombom de Oreo, novamente. Vamos provar. Olha só. Tá parecendo mais um biscoito mesmo do que um chocolate, né? Ele parece um biscoitinho coberto de chocolate. Mas, não é. É definitivamente um chocolate. Não é um biscoito coberto de chocolate. Olha, esse também tem o recheio branquinho, com os pedacinhos de Oreo, super crocante. Mas, o que eu posso dizer é... Esse é sem sabor. Este é muito saboroso, que é muito doce. Esse é um meio termo. Ele é mais doce do que este, porém, muito menos doce do que este. Deu pra entender? Ele é tipo um meio termo, assim. Ele tem sabor, mas é aquele uou. Talvez eu não senti. Sabe? Sacaram? Mas é bom. O próximo... Vamos provar essa pipoca, porque assim... Não tô me aguentando. De curiosidade. Made in America. Low sódio. Então, tem pouco sódio. 150 calorias por... Ah, vai me dizer que é fitness. Vai me dizer que eles botaram isso aqui achando que é fitness. Não tem como. Mas, não. Tô, assim, ansiosa. Vou pegar aqui pra vocês verem. Olha! Parece que tem tipo um leitininho e a Oreo juntos. Olha, ele tem um branquinho ao redor e o Oreo. Olha, as expectativas foram criadas. Vou provar. Hum! O quê? Nem sei. Tchau. Termina o vídeo aí que eu vou comer pipoca. Gente, que delícia. Que delícia. É uma pipoca crocante com o crocante da Oreo. E ele tem tipo, realmente, um... Parece pipoca de leitininho, sabe? Hum! Tem um pozinho ao redor. Nossa! Achei muito bom. Muito bom. Mesmo. Hum! Ah, eu não lembro se eu falei, mas vem dos Estados Unidos. Mas eu nunca tinha visto, nem lá nos Estados Unidos. Então, isso realmente é uma novidade pra mim. E eu me apaixonei. É bom demais. Eu amo pipoca. E eu amo Oreo. Então, né? Faz sentido eu amar demais. O próximo... Vem do Paraguai. No Paraguai, temos este alfajor de Oreo. Chamado trilogia. Eu amo alfajor. No outro vídeo de Milk, eu também provei um alfajor da Milka. Esse não é da Milka. Ele é... Da Oreo? Só tem Oreo escrito. Então, pode ser que seja da Oreo mesmo. Hum! 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 Gente, maravilhoso. Muito bom. Olha isso. Que delícia. Sério, muito bom mesmo. Super crocante. E aí, tem esse creminho aqui no meio, que dá um sabor doce, assim. Nossa, achei perfeito. Tô salivando aqui, inclusive. Nossa, que delícia. Hum! 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 E aqui temos mais um Milka Oreo White. Olha isso. Que delícia. É uma barrinha, simplesmente com o creme branco. Ele é parecido com o Moment. Ele tem o creme branco. O Oreo, por fora, é chocolate branco. Hum! 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 Esse é aquele doce que eu amo. Chega a coçar a garganta. Que delícia. Olha, ele é todo com o creminho branco, o cookie de Oreo e chocolate branco ao redor. O chocolate branco, ele já é mais doce, né, minha gente? Hum! Maravilhoso. Aqui temos mais um Milka. Milka barra Oreo White. Ou seja, continuamos no anterior, né? Esse vem da Polônia e ele é um chocolate branco com Oreo. O sorriso da formiga fica aqui, né? De orelha a orelha, porque quanto mais doce, melhor pra mim. Eu amo demais. E aí, quando bota chocolate branco, a gente já sabe que é muito doce. Olha que delícia. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Hum! Hum! Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Tô apaixonada. Apaixonada. Vou pegar essa aliança que vou botar aqui. Muito bom. Perfeito. Olha, esses dois de chocolate branco pegaram aqui, ó, no meu coração. No coraçãozinho da gata. Realmente apaixonada. Agora, vamos para esta lindeza de Oreo cake, que é uma torta de Oreo que vem do Egito, como eu mostrei pra vocês. Essa eu fiquei realmente curiosa. Olha, meio que um brownizinho, né? Hum! Hum! Que fofinho! Ele é muito macio. Olha, dá pra vocês verem o quanto ele é macio. Muito gostosinho. Que delícia, gente. Sério, me surpreendeu muito. Muito mesmo. Ele é igual uma Oreo, né? Uma bolacha Oreo. E, nossa, que surpresa agradável. Superou minhas expectativas. Hum! 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 Agora, diretamente da Espanha, essa barrinha pequena de chocolate, que é maior que meu rosto, maior que meu braço, maior que eu, basicamente, porque eu tenho 1,55m. Três barrinhas dessas já dá eu. Mas, é uma barra. Acho que é essa a intenção, né? Óleo. E é simplesmente uma barra recheada de Oreo. Percebemos pela grossura dela, né? Que ela tem o recheio. E lá vamos nozes. Nossa, que lindo isso. Olha, que lindeza. Esse chocolate Que maravilhoso, lindo Parabéns Sério, esse creminho branco Eu tenho uma queda por ele que eu nem sei explicar A queda Sério, eu amo Olha, muito Muito, muito Muito, 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 muito Muito bom, amei, muito E o último Porém não menos importante Este Oreo Banadas Blanco Cobertura com sabor a chocolate branco Que vem da Espanha Que é nada mais, nada menos Do que uma Oreo banhada Com chocolate branco Olha que fofinha essa embalagem Ah, que bonitinha Achei fofa, fofinha, fofinha Que lindo Olha, quase um alfajor, né gente E aqui atrás também tem Mas eu tô menos Menos coberta, vamos lá Muito bom Muito bom Nossa Sério, muito delicioso Sério, tô apaixonada, gente Ai, ai Que vídeo incrível Sério Ai, que tudo Mas enfim, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Quem ficou até o final Comenta a hashtag Oreo Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo Fechou? Beijo, beijo, beijo Amo muito vocês Tchau Tchau